Sou o alvo fácil para meus inimigos. Assino o poeta, não quando escrevo, mas quando vivo. Escrevo coisas no papel que na boca viram guiso, olhos fracos e na boca sempre um sorriso. Sou o alvo fácil para meus inimigos, moleque do vento de coração atrevido. Ando nas ruas como se fossem de vidro, chego no inferno feito anjo sem juízo. Sou o alvo fácil para meus inimigos. De manhã acordo no céu sem abrigo. Carente de abraços e punhos imprecisos. Trilho sem saber odiar. O amor improviso. Sou o alvo fácil para meus inimigos. Mesmo como a tristeza que não mando aviso. Estou sempre nu, vestido com cara de paraíso. Só que na linha do rosto tem cerol com mármore imuído. Sou o alvo fácil para meus inimigos. Tenho asas nas pernas e raiz no umbigo. Braços largos e um peito cheio de amor indeciso. Faço tudo errado e não sei onde piso. Sou o alvo fácil para meus inimigos. Não sei para onde vou e pareço preciso. Se multiplico, não somo. Somos. Eu diviso. Quando tua lama afunda, me chama. Eu deslizo. Sou o alvo fácil para meus inimigos. Invejo a vida. Não quem vive o vivido. Na cara dura, passo dias duros e saio liso. Porque sou burro. Se não quero, empaco. Persigo. Sou o alvo fácil para meus inimigos. Hemorrágico. Sangue bom aneguativo. Verborrágico. Sutil. Sem os dentes do siso. Não enguno sapos. Apesar do queixo de vidro. Sou o alvo fácil para meus inimigos. O novo bate. Sou fóssil. Mas não me esquivo. Dócio. Tenho medo da chuva. Não do perigo. Se cospem raios no ósseo. Tomo suco de granizo. Sou o alvo fácil para meus inimigos. Quando a traição é posta na mesa, regurgito e mastigo. E ainda que desenterre sua alma para cavar meu jazigo, ando levo feito pluma num chumbo em que vivo. Sou o alvo fácil para meus inimigos. Se não me acerta, na certa te digo. Ando livre. O mundo é meu abrigo. Presos a mim se arrastam. Me seguir é quase um castigo. Luva de Pelic.